Voltar a conversar com o Raimundo sobre um fato lamentável que aconteceu em Timon. Nós estamos no período, apesar de julho, Raimundo, mas é período junino ainda, né? Muitas quadrilhas, muitas apresentações e brincadeiras, todo mundo nas ruas, enfim, em casa. Aí é normal soltar aquelas bombinhas, enfim. E foi exatamente nesse contexto de comemoração das festas juninas que ocorreu um assassinato no município, né? Pois é, Douglas, é uma situação lamentável, muito triste. Esse fato ocorreu ontem à noite na cidade de Timon. Crianças estavam na rua soltando aquelas tradicionais bombinhas, quando um vizinho reclamou que o barulho estava incomodando a família. Houve um princípio de discussão posterior. A criança teria avisado ao pai. Houve uma discussão posterior dos adultos. E essa discussão terminou, infelizmente, em um assassinato. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios em Timon, no Maranhão. Na noite de ontem, um homem identificado como Francisco da Echaga Silva Araújo, de 31 anos, foi morto a tiros dentro da própria residência. O crime aconteceu depois de uma discussão com o vizinho. As primeiras informações apontam que teriam as crianças lá na porta da casa da vítima, soltando essas bombinhas de São João, fazendo zoada. E a vítima se sentiu incomodada, teria ido tomar satisfação com essas crianças, brigado, discutido. O que teria desagradado o pai de uma dessas crianças, que foi tomar satisfação com a vítima. E não satisfeito em apenas discutir, o sujeito resolveu partir para a ignorância, adentrou a casa da vítima, acompanhado de mais outro sujeito, de uma mulher, e efetuou disparos contra a vítima. O homem foi morto com disparos nas costas. Segundo a polícia, o autor do crime foi identificado como César Farias de Oliveira, de 36 anos. Ele seria fugitivo do presídio de Jimon, depois de não retornar de uma saída temporária. O assassinato foi presenciado pelas crianças que estavam na rua. As crianças devem ter presenciado o que aconteceu na rua ali. O pai discutindo, o pai desferindo um chute lá na porta para poder entrar na casa. E não dá para cravar se elas também viram a ação dos disparos contra a vítima. Mas, com certeza, ouviram os gritos, com certeza, ouviram palavras de baixo calão lá. Enfim, presenciaram uma cena bem horrenda. Familiares da vítima também testemunharam o crime. Estamos levantando ainda, a princípio estaria com a esposa e o irmão na casa. Estamos levantando para ver se realmente as pessoas estavam com ele e se viram alguma coisa. O crime aconteceu no bairro Parque Aliança. No local do assassinato, foram localizados dois projéteis. O autor dos disparos e o casal que invadiu a residência continuam foragidos. E a polícia da cidade de Timon já está fazendo buscas ao autor desse assassinato. E aos cúmplices que participaram da invasão dessa residência. E a gente volta naquela mesma questão, Douglas, que acabamos de debater minutos atrás. Ou seja, esse indivíduo era foragido do sistema prisional. Certamente tinha um endereço registrado lá, só que ninguém foi fazer as buscas. Ele estava foragido do sistema, não foi capturado. E acabou cometendo mais um crime aí, tirando a vida de um pai de família, infelizmente. O do sistema prisional do Maranhão, Raimundo? Foragido do sistema prisional do Maranhão? Oi? Gente, vamos ver o áudio aí, gente. Vamos abrir os olhos. Vamos lá, que o programa está no ao vivo. Foragido do sistema prisional do Maranhão? Isso, isso. Foragido do presídio Jorge de Eritimão. É grave mesmo, é grave. Porque, veja, foragido do sistema prisional do Maranhão, morando ali, Timão. Está ali, batendo papo com o vizinho e tal, e está a ponto de chegar e cometer uma brutalidade dessa. Quer dizer, aquela história que a gente conversou muito, né? Quantos e quantos criminosos de alta periculosidade estão circulando por aí com diversos mandatos de prisão em aberto? Pois é. É difícil. E armado, né? E armado, e armado. Matou um pai de família, uma pessoa. Você pode reclamar, cara, se chegar e... Pô, está barulhento aí, está tão diminuído aí, por favor, porque eu estou aqui lendo, estou tentando dormir e tal. É como você disse, a pessoa não pode mais... Não, você tem que aguentar, tipo, como se aguentar tudo. Não, peraí, tem que ter, sabe?